Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindas a mais um vídeo de Rise of Kings. E no vídeo de hoje eu vou maximizar o meu nevisque, depois de anos aí, né, insistindo. Gente, estende vocês pra eu fazer o meu nevisque. Ai, Drama, mas na semana vai vir um buff pro saladinho. Mas eu duvido muito que o saladinho vai ficar melhor do que o nevisque. Não tem um buff que possa ser dado pro saladinho. Saladinho ainda é um excelente custo-benefício, mas não existe um buff que você dê pra ele e que transforme ele em algo melhor do que nevisque. Então, vai ter a Arca de Osiris aqui 20 minutos. Drama, por que você não fez isso antes, né, de 20 minutos pra entrar na Arca? Então, geralmente, sempre que eu vou maximizar algum comandante, fazer um equipamento novo, eu sempre deixo pra um pouco antes da Arca, depois que o matchmaking já foi feito. Isso altera alguma coisa no matchmaking? No nosso não, né. Há muitos anos atrás alteraria quando a gente tinha um poder mais baixo, daí um comandante ou outro poderia fazer uma diferença aí no anime que a gente vai pegar. Mas por mania, por já, né, já ter esse histórico todo, eu geralmente espero até ter feito matchmaking da Arca pra poder, ou do KvK ou qualquer coisa assim, antes de maximizar um comandante. Como essa semana a gente já tem a primeira batalha da Terra do Rei, da Terra do Rei, do KvK, eu já quero ir pra essa primeira batalha com o Nevisquim. Nesse vídeo também, eu também já vou fazer um equipamento lendário pra ele, né, pra ele não ir cru pra batalha, só com equipamento épico. Então, são duas coisas que a gente vai ter nesse vídeo aqui. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, e ativa as notificações pra não que aprender nada, que sai aí. Então, bora lá. Eu tenho as esculturas já pra maximizar ele, já até passou um pouquinho das esculturas. Vamos já começar aqui colocando a primeira no 5. Drama, você precisa colocar a primeira no 5 dele? Como eu vou maximizar, não precisaria estar travada a primeira. Mas já que já tá aqui, né, bora lá. Ai, sempre uma dor no coração dessa escultura. Nossa senhora. Por mais que seja um comandante como o Nevisquim, sabe, que a gente sabe que não é um investimento que vai se esvair tão cedo, ainda assim dói, não sei em vocês. A pessoa economizando XP, tem XP pra maximizar todos os heróis se quiser. A árvore de talentos eu vou mostrar pra vocês no fim, porque eu ainda tenho que pegar ela, que eu não sei a árvore de talentos do Nevisquim ainda. Mas eu vou pegar com os meus amigos que já tem ele, e daí eu coloco no fim do vídeo. Depois que eu fizer a edição, eu só adiciono a árvore que eu fizer pra ele. Bora lá. Ah, mas o netinho já falado pra você fazer uma guarnição. Desculpa, netinho. Pela primeira vez não vou seguir o que você fala, não. Porque minha cavalaria no campo de batalha tá muito ruim, entendeu? E eu preciso pegar pelo menos um pouquinho mais de que o Neskvk, que ele vai ser um pouco mais complicado pra eu atingir a meta do que os demais, os anteriores. Então eu vim com muito poder pra Neskvk na hora pra ter subido tanto. Então, a gente vai ter que fazer esse sacrifíciozinho aí de... Né? E eu sei que vocês sempre perguntam como eu consigo, né, maximizar os comandantes tão rápido, né? Vai fazer o quê? Dois meses que eu fiz o Sargão. O Sargão ainda nem experimentou o campo de batalha, eu já tô maximizando o segundo comandante. Eu vou com dois comandantes frescos que nunca lutaram em campo de batalha na vida pra eles Kvk, né? Neskvk e Sargão. Eu consigo fazer isso, gente, por conta do meu VIP principalmente, né? Eu já tô no VIP 17, mas pra você conseguir fazer isso, você tem que ter pelo menos no VIP 14, que daí você ganha três esculturas por dia. Pro mês são 90 esculturas. Isso, mas os outros eventos que você faz, que nem agora vai ter Arca de Osíris, que a gente com certeza vai ganhar. E aí já são mais 10 esculturas. Aquela pessoa, né, super convencida. Mas, assim, mesmo que você não ganhe Arca de Osíris, é cinco esculturas semana sim, semana não. Campeões de Olímpia, se você gosta de fazer. Eu não gosto de fazer Campeões de Olímpia, então não é uma fonte de esculturas pra mim. Mas Campeões de Olímpia, Calcaruaque, que tá acontecendo agora. O próprio KVK é uma fonte de esculturas. Tem vários locais onde você pode conseguir esculturas no jogo que vão te ajudar a fazer isso. Mas o principal, assim, aquela fonte que vai pro resto da sua vida no jogo, fazer com que você maximize comandantes a cada três, quatro meses, um comandante lendário novo, é o seu VIP. Se você não upar o seu VIP, você não consegue fazer isso. Beleza, já temos ele aqui. Agora, a parte gostosa, né? Maximizar essa. E a gente já vai ter, vou trazer aqui pra vocês, né? Provavelmente já tá passando aí algumas imagens pra você, dele na Arca de Osíris, como é que ele se saiu, algumas batalhas que ele fez, né? O Nevisky, ele é muito bom, porque, além do dano dele, ele tem um debuff muito alto na primeira habilidade, que faz com que as suas outras marchas também causem mais dano no inimigo. Então ele é uma edição, assim, que não sai do repertório. É tipo o Guanyu, sabe? O Guanyu, por mais que ele tenha aquela complicaçãozinha lá da segunda habilidade dele, de que não tem necessidade de envolver ela e tudo mais, então fica mais complicado. Mas o silêncio do Guanyu ajuda muito as outras marchas a tomarem menos dano, né? Ou o próprio Sargão, que aumenta o dano que você faz nos inimigos com as suas outras marchas. Então, assim... Opa! Sobraram umas esculturinhas ali. Então, assim, é um comandante que eu protelei bastante pra fazer, né? Eu ia fazer um outro de infantaria. Eu tava aguardando pro Tarik, mas acabei desistindo do Tarik. Achei que o Tarik não é muito a minha linha de comandante, por mais que ele seja o meta de Rally. Rally não é muito a minha pegada. Então, eu resolvi ir no Nevisky e fazer uma segunda marcha de... Mudar minha marcha de cavalaria, né? Uma segunda marcha, porque agora eu vou com o Nevisky e o William pro campo de batalha. Já vou pegar a árvore de talentos com os meninos. Os equipamentos que eu tenho atualmente pra cavalaria são esses, que foi mais um motivo pelo qual eu não tava afim de fazer uma marcha de cavalaria tão forte, porque eu não tenho equipamentos tão bons assim de cavalaria. Mas pra ajudar, eu já vou fazer a calça também, pra dar mais um bustizinho aqui pra minha cavalaria. Vocês já deram o like no vídeo? Que o like é que me ajuda a tentar uma especialização nessa calça, entendeu? Porque eu não vou fazer uma segunda. Então, tem que ir de cara a especialização nessa calça. Assim, bateu, especialização. Deixa o like. Beleza? Então, bora lá. Sim, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu falei pra você deixar o like. Quem não deixou o like, comenta aqui embaixo, que eu quero saber quem foi que fez eu não pegar a especialização nessa calça. Eu quero olhar nos seus olhos e que você me diga, drama, a culpa foi minha. Deixa eu substituir aqui. Apesar de que agora a gente foi de... É, não deu grande diferença da Cycle Spec pra calça lendária, né? E eu tô sem nenhum icônico pra poder fazer isso aqui valer a pena. Mas tudo bem, tudo bem. Acontece. Mas é isso, gente. Aí no finzinho já tá aparecendo qual foi a árvore de talentos que eu coloquei nele. E também alguns relatórios que ele tiver aqui nessa batalha e... Algumas lutinhas dele pra vocês verem ele no campo de batalha. Beleza? Um beijão pra vocês. Obrigada por acompanhar o canal. E no próximo vídeo tem mais informação aí pra vocês. Esse aqui é só fofoca mesmo. Um beijão pra vocês.